No PSDB, João Doria anunciou que não disputará as eleições neste ano e vai voltar à iniciativa privada. Segundo ele, sair do partido não está nos planos, mesmo tendo sido pressionado a desistir da candidatura ao Palácio do Planalto. Não vou sair do Brasil, não vou mudar do Brasil, voltando para o setor privado de onde vim. Continuo no PSDB, não me desfiliei e não vou me desfiliar do PSDB. As razões que me filiaram ao PSDB no ano 2000 são as mesmas que me mantêm no PSDB no ano de 2022. A convicção de que a cidadania se faz também pelo ato da sua decisão partidária, sua decisão e as suas convicções, independentemente de ideologias.